Tudo bom, meus queridos? Hoje nós vamos conversar sobre como que vocês criam um agendamento de reunião via o Google Meet. Sim, esse é um assunto que recorrentemente me perguntam nos vídeos da nossa playlist Tecnologias na Educação. Eu vou mostrar uma forma bem simples para vocês criarem, tá? E com isso vocês podem mandar esse link para os alunos de vocês com antecedência. Vamos lá, então? Bom, com o Google Meet de vocês aberto, é bem simples, mas tem um pontinho que vocês tem que cuidar. Primeiro, qual que é? Vocês tem que olhar lá em cima e ver em qual conta que vocês estão utilizando. Olha lá, clica no rostinho de vocês e verifica a conta, ok? Então, essa é a conta a qual está sendo utilizada agora para eu utilizar no Google Meet para fazer o agendamento. Então, se eu quiser outra conta, eu seleciono outra conta. Ah, Wagner, não sei como entrar aí no Meet? Simples, tá? Faz assim, ó. Vai lá, ó, o início do teu Google, procura por Meet, tá? Olha lá, ó. Procura por Meet, ou então, clica ali em cima, nos pontinhos, e vai em Meet. Pronto, ele vai abrir na mesma aba ou numa aba nova para vocês. Como é que eu agendo? Olha lá, ó. Nova reunião. Programar no Google Agenda. Então, vocês vão programar, vocês vão fazer um agendamento de reunião. Clica em cima dele. Será aberta uma outra aba para vocês, no qual vocês vão colocar o título. Eu coloco sempre o nome das minhas disciplinas, tá? Tem na minha outra conta várias delas, tá? Coloca lá o nome. Ele pergunta ali o dia. Por exemplo, vamos selecionar amanhã, tá? Melhor deixar como hoje, tá? Para mostrar para vocês um detalhe. Hoje, às 10 da noite, acaba às 11. Ok. Pessoal, esse horário aqui, ó, de início e término, se quiserem iniciar antes, é só clicar ali e iniciam antes. Não quer dizer que ele vai acabar às 11. Quer dizer que tem um agendamento, uma previsão de vocês, tá? Vocês podem continuar tranquilamente reunindo vocês. O Meet em nenhum momento ele vai fechar, tá? Isso aqui é só um agendamento. Ok? Só para interromper um pouquinho vocês. Tu já deu um curtir nesse vídeo aí embaixo? Tu já compartilhou esse vídeo? Tu se inscreveu no canal? Então, dá uma pausa aí no vídeo, tá? E faz isso agora. Com isso, tu vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdo relevante para vocês. E aqui tem um pontinho bem legal. Olha só. Não se repete. Quer dizer que esse evento vai correr uma única vez, nesse dia e nesse horário. Se vocês querem que ele se repita, vocês clicam ali em cima e colocam todos os dias. Ou então, semanalmente, a cada segunda, porque eu agendei na segunda-feira. Ou até nós temos o personalizado, no qual vocês selecionam o dia da semana e quantas vezes na semana. Até podem colocar ali, ó, que iniciei tanto e acaba após 13 ocorrências ou acaba até tal dia, tá? Muito cuidado, tá? Para não criarem vários agendamentos que vocês não vão utilizar. Outro ponto importante. Se tiver um feriado, ele agenda no feriado, ok? Então, tem que cuidar disso também, certo? Outro ponto bem importante ali, ó. Entrar com o Google Meet. Ele já cria aqui embaixo o link para vocês. Esse link, vocês vão copiar esse link e vão colocar na plataforma a qual se utiliza com os alunos de vocês. Ou vão enviar para os alunos de vocês via WhatsApp, via e-mail, como vocês queiram, ok? Local, vocês não precisam pôr, né? Vocês receberão a notificação no e-mail 10 minutos antes e no celular também. Podem colocar aqui um textinho, tá? É para vocês lembrarem. Ah, Wagner, eu quero acrescentar o nome dos meus alunos. Pode colocar aqui em convidados. Coloca o e-mail dos alunos de vocês, certo? Para quem utiliza o Classroom, ok? Como eu não utilizo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas depois eu gravo outro vídeo. Se quiserem, escrevam aí nos comentários, que aí eu gravo o vídeo. Via Classroom, vocês podem fazer esse agendamento de uma forma bem mais simples, que sempre a turma de vocês veja e apareça na agenda deles. Eu mostro tudo, mas vou esperar vocês colocarem nos comentários, ok? Caso essa reunião de vocês não seja com os alunos, seja com uma outra pessoa, é só colocar o e-mail da pessoa aqui e as pessoas vão serem notificadas e elas podem colocar sim ou não, se vão comparecer ou não nesse agendamento com vocês. E tem esse ponto aqui, ó, que pode convidar outras pessoas ou apenas essas. E podem também ver a lista de convidados. Aí vai de vocês, mas não marquem modificar evento, tá? Porque senão, se vocês convidarem alguém, essa pessoa pode modificar o evento de vocês. Agora, o que tu faz? Clica em salvar. Ó, tá salvo. Vai ser apresentado pra vocês a agenda de vocês, no formato lá em cima, semanal. Quer ver ela no formato mensal? Clica lá em cima, ó. Mês, tá? Quer ver no formato do ano? Vê do ano. Quer ver no formato de programação, que é os agendamentos? Lá, ó, nosso agendamento. Vendo de programação, tá? Ou até mesmo do dia. Quer ver no formato dia? Vendo no formato dia. Deixando lá em semana. Tá aqui nosso agendamento. Ah, Wagner, como que eu modifico? Clica em cima. Vai lá, ó. Editar evento. Ok. Muda o nome. Muda o horário. Muda tudo. E só clica simplesmente depois em salvar. Pronto. Tá pronto isso. Wagner, como que eu apago? Pesquisa mostrou o seguinte. Ó, o Google respondendo, tá? Wagner, como que eu apago? Clica em cima. Vai lá, ó. Em excluir evento. Pronto. Apagou a agenda de vocês. Se vocês marcaram semanalmente ela, ele vai fazer uma outra pergunta dizendo se querem apagar todos os eventos desse dia ou todos os eventos desse tipo, tá? Aí, marquem desse tipo, ok? Então, acho que era isso, tá, meus queridos? E pra como que eu verifico se tá agendado mesmo? Vamos fechar nossa agendinha? Ó, fechei a agenda. Ok. Meu Deus, Wagner, eu queria voltar na agenda. Simples. Vai lá, ó. Clica lá em cima. Ó, vai lá em agenda. Ok? Ó, vai apresentar e vai abrir tudo de novo pra vocês. É só clicar nos apps lá do Google que abre tudo de novo. Lá dentro do nosso Meet já vai aparecer o agendamento aqui, ó. Olha só. Aqui, abrindo essa conta Meet de vocês, vai aparecer o agendamento. É só clicar em cima e entrar na videoconferência de vocês. Tá marcado ali pras 10 horas, tá? E dizendo em qual agenda que está essa programação, ok? Óbvio, né, que não vai aparecer a programação do decorrer dos dias. Só aparece a do dia pra vocês. Tu clica lá em cima. Vai dar como entrando, tá? Vai ficar sem o vídeo aqui que eu tô utilizando a câmera aqui. Deixa eu até fechar o microfone pra não dar interferência. Vocês cliquem em participar. Pronto, entra na agenda de vocês. Ah, tu pode entrar antes do horário? Sim, tu pode entrar antes do horário. É só um agendamento. Lembrando as pessoas e também enviando esse link para os alunos de vocês. Mas lembrem de um detalhe. Link ir pra outras pessoas também, né? Não só pros alunos. Pra quem marca o tipo de reunião. Lembrando que a reunião só abre e só vai iniciar quando vocês entrarem. Enquanto vocês não entrarem na reunião, a reunião não inicia, ok? Depois eu gravo outro vídeo sobre algumas funcionalidades extras que o Meet criou de acordo com o tempo. Mas pra quem não sabe usar nada do Meet, olha a playlist aí embaixo. Tá aqui embaixo nos comentários. Ah, não deu um curtir nesse vídeo, né? Então aproveita aí, se inscreve, dá um curtir que ainda dá tempo, certo? E não esqueça o mais importante que esse canal sempre traz. Que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração, meus queridos, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.